Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de tecido lá da Boutique dos Tecidos. Pra quem não sabe, a Boutique dos Tecidos tem uma loja que fica em Sorocaba e ela também vende pelo site, pelo Instagram e pelo WhatsApp dela, tá? Eu vou deixar todos os dados da loja pra quem quiser estar adquirindo esses tecidos que chegaram pra mim. Como eu sempre falo, chegou super bem embalado, ela mandou nesse papel de seda, olha que graça o papel. E chega super rapidinho também, super embalado, então eu vou mostrar agora pra vocês os tecidos que ela me enviou. O primeiro tecido que ela me enviou é essa viscose, ela tem este barrado, só de um lado ela tem barrado, tá? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Olha, então ela tem esse barrado aqui, ela é no fundo marrom com essas cores mais vivas, tá? Então ela me enviou essa viscose, deixa eu mostrar de perto aqui pra vocês verem. Ela não é, olha como ela é encorpada, tá vendo? É uma viscose mais encorpada, tá? Ah, então o primeiro tecido que ela me enviou foi uma viscose. O segundo tecido que ela me enviou é um suede, na verdade ele é um neoprene de suede, né? De um lado ele é neoprene e do outro lado ele é suede. Ele é num azul bem clarinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, tá vendo? Ele é neoprene e desse lado aqui ele é suede. Pra quem não sabe, o suede ele é tipo uma camurcinha, tá vendo? Ó, que vocês conseguem ver bem. E o bacana desse tecido é que como ele é no neoprene, ele é grosso, então não precisa, apesar dele ser claro, não vai precisar de forro e ele tem muita elasticidade. Então é bacana por isso, dá pra gente fazer muita coisa, porque não precisa de zíper, porque vocês têm dúvida de como colocar, né? Muita gente. Então dá pra fazer bastante coisa aí e tá super em alta suede, né? Então tá aqui, foram esses dois cortes de tecido que a boutique dos tecidos me enviou, tá bom? Em breve vai ter tutorial aqui no canal dos dois. Eu já sei o que eu vou fazer com as duas, com os dois cortes, por isso que eu nem pedi opinião de vocês, por isso que eu nem fiz votação dessa vez, porque eu já tenho o projeto certinho pra fazer pra cada um. E em breve vai ter, então, o tutorial aqui no canal. Eu vou deixar todos os dados da loja, tanto da loja física, quanto da loja online, pra quem quiser adquirir os tecidos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. Super rapidinho, mas pra vir mostrar aqui pra vocês mesmo os tecidos que chegaram pra mim, né? E como eu disse, se você não é inscrita no canal, se inscreve aqui no canal, pra quando eu postar novos vídeos, você receber a notificação. E como eu disse, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal,